Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Kingdom to Cross. Hoje nós vamos para a terceira ilha. Eu só quero dar uma passeada aqui na nossa primeira ilha, reforçar algumas coisas. Já estou chamando outros guerreiros para o nosso navio, tá? E essa aqui é uma Blood Moon. Essa noite é uma Blood Moon, então assim, eu vou ficar um pouco na... Vou ficar um pouco na direita. Eu creio que ele virá da direita, tá? Para nós defendermos contra a Blood Moon. Aí nós vamos para a terceira ilha. Lembrando que essa série sai todo domingo, às 8 horas da noite. Então já deixem aí programado. E estamos em live todos os dias na Twitch Foxman e na Tron Foxman também. Quem quiser participar, fique à vontade. Se quiser nos dar o suporte lá também, agradecemos sempre a presença de... Sim. Ficou ótimo. E vamos lá, gente. E vamos lá. E não se esqueçam do feedback, tá? E de novo, eu tenho que avisar que devido ao feedback da comunidade, nós não estamos cortando o vídeo, nem em alguns momentos de espera, por causa da ambientação e outras coisas, tá? Então, quem é novo aí e se estranhar que tiver alguns momentos de silêncio, ou que realmente, de novo, eu não estou cortando, é por causa disso. A comunidade mesmo citou que não tem problema porque é um jogo muito bom, muito bem ambientado, é um jogo bem legal, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. dia 79. Dia 79. Dia 79. Dia 79. Eu quero ver mais ou menos o que que vem. Opa! Já vem inimigo voador. Caraca! É, acho que já está na hora de fazer o metal. Ele matou? Não, ele não matou, não. Essa aí foi cruel, hein? Essa aí foi cruel. Agora eu fiquei um pouco preocupado. Fiquei um pouco preocupado porque, assim, eu não sei se a dificuldade ela vai se levar para as outras ilhas. Apesar que é uma Bloody Moon, é, não é uma noite padrão. Mas, complicado. Mas vamos lá, pessoal. Eu já vou levar todas essas moedas, já chamei o pessoal lá no... Eu não vou levar tanto assim. Pronto. Deixa com o banqueiro. Ah, nossas duas ilhas estão extremamente reforçadas, estão muito boas. Agora é só questão de avançarmos mesmo. Já temos o grifo, precisamos de diamante, passar para ferro, mas talvez ferro, provavelmente seja na quarta ou quinta ilha, duvido para avançar tão rápido assim. E prestem atenção na thumbnail do canal. A Liene, ela fez uma thumbnail muito boa, muito boa mesmo. Ficou muito bonito. E vamos nessa. Espera aí. Estamos esperando alguém? Ah! Os ermitas, eles vêm mesmo assim? Então eu não preciso levá-lo na garupa? Eu não preciso levar na minha CG-150? É isso? Ah, que legal, cara. Eu não sabia. E parece que o arqueiro está andando com a gente ali, né? Mas tudo bem. Ainda tem um portal. Parece, né? E aqui nós temos duas montarias, uma estátua e um ermita. É, nós não podemos ir para a quarta ilha. E tem uma coisa. Não está avisando do cachorro, né? Infelizmente. Vamos lá. Vamos correr. By the 10th day. Pelo décimo dia. É na esquerda ou na direita? Eu acho que é na direita. Não. É para a esquerda. Se eles estão correndo para a esquerda, deve ser para a esquerda. Nós vamos reforçar tudo, obviamente, de dentro para fora. O que nós precisamos, entre aspas, tá? Entre aspas. Correr é com os fazendeiros. É o que nos fornecerão... Fazer o desaprende a falar. Que legal. Nos fornecerão um... Um... Um Stere, né? Encome aí, na verdade. Que seria um lucro constante. Então vamos focá-los. Atualizando a barraquinha. Atualizando a barraquinha. Atualizando a barraquinha. Ela já... Ela já nos ajudará bastante. Vai, filhão. Mais Builder. Mais Builder. É isso aí. Mais Arqueiros. Mais um Arqueiro. Vamos lá. Vamos construindo. Já atualiza aqui. Já manda para cá. Eu quero moedas. Eu quero moedas. Preciso de moedas. Ô, lobo! Tá. Agora precisamos, pelo menos, atualizar para cá. Se eu não me engano. Para ele liberar mais espaço para poder construir o fazendeiro. Ponto. Isso aqui já está ótimo. Gastei muito... Muita grana atualizando para pedra já. Não precisava disso. Não precisava disso. Olha. Um cavalo. Um cavalo. Não tem problema. Não tem problema não porque a gente consegue derrotar tranquilo. Obrigado. Obrigado. Eremita. 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 Vem aqui. Atualiza isso aqui, por favor. Vai lá, vai. Ali tem outro. Eremita. Tá. Agora nós precisamos, no mínimo, atualizar a nossa barraca para conseguir logo os fazendeiros. Eu cometi erro. Eu cometi erro. Eu gastei muita moeda atualizando aqui. Não era para ter feito isso. É... Você chega e expande até ter o... O... Supply correto, né? Aqui, ó. Atualiza até ali. Faz a fazenda. E atualiza o centro. Precisamos atualizar esses... É o... Eu vacileiro. Eu tenho uma moeda. Eu tenho uma moeda. Se fosse para perder o jogo, eu perderia agora. O bom é que você tem árvores e coelhos, né? Querendo ou não. Vou nem fazer a torre. Acho que eu só vou atualizar para cá. Porque ali ele tem um bom espaço. Acho que já é o terceiro dia nessa ilha e nós não temos nada. Ele libera depois que eu faço a fazenda ou depois que eu atualizo? Ah, realmente eu não sei. Eu sei que eu vou pegar a fazenda da esquerda. Ela é mais segura. Vai ficar mais tranquilo. De novo. É, eu vou pegar. Bom, sempre tem, na verdade, os baús, né? Eu posso ver se eu tenho algum baú pra cá Só tenho que tomar também um pouco de cuidado Com um baú, isso Com um baú de rubi Ué? É, agora o jogo tá me forçando a pensar bem nas minhas manobras Porque precisamos expandir e ele não te dá mais um campo tão grande Mas também é o seguinte, é o que eu disse Você precisa de ouro, certo? Você precisa de ouro e de pessoas As pessoas já tem basicamente aqui E o ouro você ganha bastante com a fazenda, né? Bem mais tranquilo Vou fingir que eu não atualizar aquela parede Vou atualizar essa aqui, não adianta Não, 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 não era essa Era essa Oh meu Deus do céu Voltem, 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 voltem Posso a Scar perder moeda por enquanto, não Ótimo Oh meu Deus Já tira essa floresta daqui Não liberou ainda, né? É Ah, quatro, cinco Ah, que vacilo, meu amigo, que vacilo Que vacilo, preciso de mais cinco moedas Já éramos pra estar bem lá na frente Mais uma Eu acho que aquela cripta é pra você pegar o cavalo, né? Pronto Cadê? Aqui Beleza Putz Você vai ficar aí no acampamento Agora eu não consigo, não Agora nós teremos um Putz Ah Não tem load, né? É, fica de experiência pra próxima Fica de experiência pra próxima Correto é basicamente ruxar a fazenda Tá Tá, esse aqui eu posso atualizar, né? Não, 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 não Não Mais uma moeda E não dá E não vai dar, cara Pra eu construir aquela casinha Eles vão voltar para o centro da cidade À noite Com medo e tal E isso vai perder muita eficiência E farm Até a gente construir certinho gatinha E aí E aí E aí E aí E aí Destruir muito próximo à sua base, assim, atualizar, tá? Muito próximo à base, porque ele já, basicamente, já te dará o reforço quando você atualizar o castelo central. Sai daí, não. Pega primeiro as moedas. Sai daí, não. Sai daí, não. É, gente, foi mal, mas essa aqui... Putz, essa aqui lascou demais. Cadê minha coroa? Eu tô de coroa? Eu não tô vendo minha coroa. Eu não tô vendo minha coroa. Tô vendo minha coroa. Eu acho que eu tô de coroa. Eu não sei, eu não sei. Meu cabelo é marrom, eu não sei. Eita, pronto. Eu acho que eu não terei moedas suficientes. Eu preciso de mais três moedinhas. De coroa. Quer dizer, coroa não. Aí eles voltam pro centro. Eu preciso atualizar aquela estrutura. Desce. Desce. Vocês poderiam matar esses coelhinhos aí, né? É, assim, eles tão ali, né? Aí eles foram lá e roubaram. Não foge não, gente. Não foge não. Não é assim não. Ah, eu preciso pegar as pessoas. Não adianta pegar. Vamos, vai, 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 vai. Vamos trabalhar logo. Vocês precisam acertar os erros que eu cometi. Bora. Bora. Não vai rolar, não. Vai rolar, não. Ele mostra quantos portais nós temos aqui. Cinco portais. Vamos lá, vai rolar. Boa, garoto. Mais uma. Boa. Mais uma. Boa. Beleza. Preciso defender. Defender. Arte. Três, quatro, cinco. Tá. Tem spread. Mas vocês já eram pra ter pego mais, né? Você principalmente, né? Peraí. Certíssimo. Umba. Você tem mais aí? Vamos lá, vamos lá. Cara, 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 que chato, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Como eu fui? Como eu fui? Como eu fui, idiota? Como eu fui? Não acredito que eu cometi um erro tão ridículo. Realmente, não acredito. Não acredito. Não acredito. Tá, vamos lá. Acho que já estou com moedas eficientes para fazer mais uns dois. Dois, três. Tá. Valeu nosso Hunter. Mais um. Tá. Teoricamente, agora nós teremos um income da hora de moedas. E não adianta. E não adianta. Teremos que pegar mais... Ó, ele... Ele não tem espaço. Ele não tem espaço para evoluir. Putz. Já destruiu essa fazenda? Tá vindo o monstro para cá? Acho que eu vou ficar sem estamina. Uma das coisas que eu não fiz é contar, mais ou menos, quantas moedas, em média, nós conseguimos levar. E contando as moedas, atualizando, quando chegando na ilha e tal, dá para você ter mais ou menos uma contabilização aí, de quanta... Quanto você vai... Não. Tá, tá, tá. Levou, levou. Dá para você ter uma contabilização de quantos você vai precisar para chegar até a fazenda. Eu acho que se vier uma Blood Moon, é GG. Não tem moedas. Eu sei, eu estou indo de um lado para o outro sem... Eu sei, eu sei, eu sei. Bora, arqueiro. Bora, arqueiro. Preciso de uma moeda, filho, para atualizar. Vai, bora. Ah, tem quatro agora. Pronto. É, tá saindo caro isso aqui. Tá saindo muito caro isso aqui. Finalmente. Finalmente um pouco de moeda. Pronto. Agora nós temos uma boa defesa aqui. Esse aqui eu não preciso me preocupar agora. Tem mais dois? Vou fazer mais fazendeiro. E vou atualizar para cá. Fazer mais dois arqueiros. Aliás, né? Ah, tá. Então, assim. É isso mesmo. Nós perdemos aqui. Não adianta. Vou ter que atualizar isso aqui. Eu também não contabilizei se eles conseguem pegar duas vezes moeda ao dia. Pelo que está parecendo, sim, né? Acabou de jogar mais. Perfeito. Perfeito. Agora sim. Pronto. É isso. Era só ter feito isso, cara. Era só ter feito isso. Só ter prestado atenção na... A porcaria da mecaneta do jogo e não ter cometido um erro ridículo. Cadê? Pronto. Aí chega. Vou pegar mais dois. Pesamos de mais uma pessoa. Eu não sei se já... Não, não. Não vieram. Volta, 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 volta. Temos cinco. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh meu Deus Acho que eu consigo construir a barreira de pedra hoje, ali na direita Já tem mais dois fazendeiros, deixei lá na esquerda Ah, eu tô extremamente ansioso Meu Deus, assim não sou de ficar mexendo minha pedra, sabe, sem parar Cadê o nosso muro? Ah, mas você tá de sacanagem Você tá de sacanagem que eles destruíram esse muro? Ah, então nós temos arqueiros, né? Agora que eles construíram a casa De mais pessoas ali, a gente pode ver A primeira Blood Moon a gente perde Primeira Blood Moon a gente Ótimo Não adianta Eu vou ter que fazer isso Tá Beleza Agora nós temos um bom suprimento de moedas Infelizmente Só com arqueiros novos Que nós vamos conseguir Fiquei 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 Eles não destruíram de novo Né Fiquei 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 Finalmente. Finalmente. Eu acho que nós vamos perder a coroa. Nós vamos perder a coroa. Eu acho que nós vamos perder a coroa. Porque nós não vamos conseguir defender. Eu estou gastando muito dinheiro para reparar estruturas. O nosso lucro, a nossa taxa de ganho não está sendo tão satisfatória assim. E o inimigo vai ficando mais forte e a gente vai perder a coroa. Eu acho que nós vamos perder a coroa. Ele não quer vir. Eu preciso de pessoas, eu preciso de builders, eu preciso de arqueiros. Cara. Ah, mas agora você tem bastante moeda. É, eu tenho. Só que eu não tenho reforço. Eu não tenho. Eu tenho. E assim, está vindo muitos monstros. Estão vindo muitos monstros. Pelo menos eu preciso assim ó. Aqui eu preciso deixar aqui. Preciso reforçar isso aqui. Reforçando aquela parede ali, a gente fica tranquilo. Eles são muito fortes. Eles são muito fortes. Forte. Ah, e o castelo? Cara, reforçar o castelo agora é besteira. Reforçar o castelo agora é besteira. Esse aqui ainda vai virar arqueiro, né? Vai, vai virar arqueiro. Aí aqui é o seguinte. Aonde eu tenho uma defesa? Aqui. Ótimo. Tem beggars pra cá. E ali já é o portal, né? Ótimo. Bora, filho. Bora, filho. Bora. Onde é que eu posso conseguir a porcaria de um pouco aqui? Porque beleza, a torre está aqui. Mas o... Fazenda está ali. Já estou alisando aí. Mais builder. Tem mais um eco. Pelo menos aqui, ó. Agora está reforçado. Ele tem... Ele tem negócio pra cá? Tem. Mas já é perto... Não. Ah, então esquece. Ali eu não vou construir. Eu vou reforçar essa parte aqui mesmo. Já tem dois arqueiros aqui. Eu vou aproveitar que os builders, eles ficaram pra cá. Aliás, pra direita. Vou reforçar a parte direita. Aproveitar que já está lá certinho. Eu vou fazer mais dois de você. Aí nós teremos eu acho que oito. Ótimo. Não me seja aleatório não, filho. Vá por ordem. Pelo amor de Deus. Ótimo. Parede no nível máximo. Aí os builders já estão aqui. Ali eles já pegaram. Beleza. Mas eu não estou vendo ali uma parte pra construir o muro. Apesar que assim, sinceramente, eu acho que não preciso de outra fazenda. Não. Pampã não. Pampã ainda não. Vocês conseguem se virar aí, né? Quatro. Não comentei o mesmo erro aqui. Eu não posso desperdiçar moeda. Só isso. Ótimo. Pronto. Aqui nós temos duas paredes no máximo. Perfeito. Perfeito. É isso aqui que vai ficar e ponto final. Não vai ter muito o que fazer. Isso aqui eu não atualizo. Preciso de... Fazendeiro não. Builder. Deixa aí. E agora nós precisamos lotar todo mundo aqui de arma. Os arqueiros são os que serão primordiais aqui. Não adianta. Ótimo. Pronto. Eu acho que recuperamos. Eu acho. Eu acho. Não boto muita fé ainda não. Não boto muita fé. O problema é que nós não temos pessoal. Nós simplesmente não temos pessoal. Bom, o que dá pra fazer é o seguinte. Tem uma pedra... Não. A pedra tá muito próxima do portal, cara. Tá muito próxima do portal. Muito próxima. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou economizar nas moedas. Certo. Certo. Nós já temos muitos fazendeiros. Isso é ótimo. Nós teremos um lucro bem maior agora. E... Precisamos de mais pessoas. E vocês... Ainda não chegaram aqui. Vocês nem repararam esse mundo. Meu Deus do céu. Eu preciso de... Obrigado. Tá tudo bem aí, Aqueiro? Vira Builder. Vira Builder. Vira Builder. É que ele deveria também ter um IA. Assim, o pessoal meio que reclamou disso. Ele deveria ter assim. É... Você tem quanto? 50% ele fica dividido em cada canto. O resto ele vai reforçando pra... Pra último lugar que você tava construindo. Entendeu? Aí ele não teria, por exemplo, 100% em um lado. Termina logo isso aí, filho. Termina logo isso aí. Agora vocês podem subir na torre se vocês quiserem. Mas é o que eu disse. Se vier a Bloody Moon... GG. Eu tenho certeza. É GG. Certeza. Certeza. Vou guardar a outra. Fazendeiras. Precisão para cá. Precisão para mais Builders. 2, 3, 4... Temos, também, muitos fazendeiros. O que eu posso tentar fazer é o seguinte. Lá pro lado direito Nós temos uma torre Próxima do portal Eu posso Ah, tem mais uma barraca, eu esqueço dessa barraca Eu posso Construir ela aqui E aí Nós vamos ver Ou Eu posso Construir o barco Volto numa ilha Busco o pessoal e trago pra cá Também é válido O problema é que eu vou gastar muito dinheiro Mas é válido É válido É bem válido É que daqui a pouco nós teremos o inverno de novo E eu não tenho Nós não temos tanto dinheiro Já desapareceu um pouquinho mais rápido Esse acampamento eu vou deixar O problema é que eu vou deixar Tchau, tchau. Ótimo, atualizaram as torres e eu não preciso, tá, eu não preciso. Então eu não preciso. Cara, vai ser muito difícil. Apesar de que não, apesar que não será tão difícil assim, porque é o seguinte, como tem um portal pró, tem uma barreira próxima ao portal, mais ou menos isso significa que nós vamos ter uma defesa mais próxima. Enquanto os monstros vão saindo do portal, talvez os arqueiros que estejam próximos ao portal, eles consigam defender. E também eles vão voltar muito mais rápido caso o paladino morra. É. Deixa eu ver o que esse cara aqui vai virar. Tá. Eu vou pra esquerda. Perda porque precisamos de pessoal. Não me perde dinheiro. Não me perde dinheiro. Eu posso atualizar a noite. Ótimo, os builders já estão aqui. Beleza, vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos forçar esse portal. Não. Não vou avançar sem ter isso aqui construído, não. Não vem, não. Nem próximo eu estou. Builders. Fora, filho. Por que que eles não estão vindo? Ah, vai falar que não permite. Putz. Tá. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que dar essa riscada mesmo. Cadê o Builder, fera? Não. Não. Aí não. É zoado. É zoado. Aí é zoado. Não, aí é zoado. Aí é zoado. Aí. Não, não. Mas aí, não. Aí foi zoado. Aí foi zoado. Eu mandei construir, o cara não veio. Não, aí também não. Aí também não. Não, 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 não. Aí eu não concordo. Aí eu não concordo. Aí eu não concordo, não. Mandei construir, ele não veio, cara. Ah, mas para quem está próximo do portal, ele não deixa. Não, 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 não. Aí, aí não. Aí forçou. Aí forçou. Se ele não, se está próximo do portal, ele não irá construir, não permita que eu construa. Aí você forçou. Aí forçou demais até. Perdão. Não, 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 não. E forçou demais. Mais demais. Aí foi sacanagem. Porque se pelo menos o Builder tivesse ido na... Enquanto ele estava atacando, beleza. Mas nem isso. Eles ficaram parados. Não, não, não. Aí não. Pelo menos assim, pelo que parece, esse portal não vai durar muito. Entendeu? Mas... Não, aí... Aí está errado. Aí é contributivo. Contritutivo. Se ele permite que você construa, você vai construir independentemente. Aí é realmente contributivo. Defende logo que eu preciso ir lá pegar a gente. Tá bem. Ah, é catapulta. Tá, tá, tá. Parece que temos um paladino. Vai, Fih. Pelo amor de Deus, vai lá. Procola, bom dia. Seja bem-vindo. Toma, controle, officer. Quer dizer, guarda logo, senhor. Cadê, nós não temos arqueiros, né? Não, nós não temos paladino desse lado. Bom dia, Crocola. Seja bem-vindo. Eu não sei se já foi. Vou realmente dar um... O erro foi meu. Eu sei que o erro foi meu de muitas e muitas coisas aqui. Eu... Eu... Eu concordo. Eu concordo. Mas... Tem coisa que não dá, cara. Coisa que não dá. Coisa que realmente não dá. Já tem builder desse lado aqui, né? Ótimo. Perfeito. Pode vir. Deixa aqui logo. Vai que mais alguma pessoa, né? Pelo menos agora nós temos um ótimo incógnito. Ótimo. Ótimo. Recuperamos em questão de... Questão monetária. Questão financeira. Não, isso aqui eu não preciso. Isso. Ah não. Preciso sim que agora já foi. Cara. Whatever. Vamos lá. Vou autorizar tudo. Eu preciso que você me dê dinheiro. Eu não tô aqui parado na sua frente. Eu não estou parado na sua frente. Adivinha o que eu quero, banqueiro. Não dá. Você deu com o meu grifo, cara. Eu não sei qual o critério pra ele ficar te dando dinheiro. Eu sei que é o seguinte. Agora nós temos mais uma leva de... Pessoas. Meu Deus. Quanto? Quanto? Meu amigo. Quanto? Quanto? Pôs arqueiros não cancelar, cancela, 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 cancela. Ótimo. Ótimo. Perdeu uma moeda. Duas. Perdeu. Perdeu. Onde você está, hein? É. É isso aí. Eu tô quase começando a achar que o jogo quer que você traga pessoal pra cá. Eu tô quase começando a achar isso. Quase. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O jogo quer que você traga pessoal pra cá. Mas eu não farei isso. Não farei isso. Eu vou... Vai conseguir. Com aquele pessoal mesmo, tá? Querendo ou não, as pessoas, elas não morrem. E você simplesmente precisa... É... Só precisa de dinheiro. Nós estamos tendo dinheiro. Tá bom que assim, vai chegar o inverno. Pode ficar um pouco complicado. Mas nós temos nossas defesas. Então... Vai chegar uma hora... E... Não vejo... Não vejo problema. Não vejo problema... É... Não vejo tanto problema assim. Nós temos três guerreiros. Temos três guerreiros. Caso, três escudeiros, paladinos, whatever the hell. Nós temos agora três arqueiros aqui. Beleza. Vou fazer mais ainda se juntarem à nossa causa. Tá? Aí, ó. Já tá indo mais escudeiro pra lá. Beleza. Parece que nós teremos mais dois arqueiros. Vamos ver o que eles vão se tornar. Se será hunter ou reforçado. Tá indo pra esquerda. Provavelmente ele vai virar hunter de acordo com o paladino lá. Aqui é a catapulta, né? Perfeito. Já foi pra cá. Agora vamos terminar de construir isso aqui. Não posso construir esse barco no momento. Vou derrubar essa árvore. E vou fazer o seguinte. Aqui tem uma defesa. Tá. Ótimo. Vou deixar mais duas moedas aqui. Precisamos de pessoal. É só isso. Só isso. Nós estamos no dia 90. É isso mesmo? As torres estão de boas. 90. É isso mesmo. Meu Deus do céu. Banqueiro. Pronto. Agora sim. Estamos estabilizados. Temos pessoas. Como eu havia dito. Temos pessoal, né? Agora é questão de expandir da maneira correta. Já temos a catapulta na direita. Já está tudo reforçado. Basicamente toda a nossa base não tem mais o que atualizar. Temos uma boa quantia guardada. Certo. Agora sim. Aproveitar que está de... Aliás. Estou pensando. Será que é mais fácil atacar à noite? Porque talvez o influx de monstro seja menor. Vai. Agora sim. E vai você também. Ele não tem arqueiros. Ele não tem arqueiros. Está quase destruindo. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente consegue. Mantém. 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 Isso, garoto. Será que o cavalo é um pouco mais rápido que o grifo? Apesar de que... Apesar de que... Talvez... Nós encontramos o cavalo e tem o eremita. O eremita eles são quatro, né? Não, 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 não. Atira reto, filho. Atira reto. Tá, agora sim. Vamos lá. Temos três... Temos três... Três desses. Não precisamos de fazendeiro. Vou pegar mais builder. Vai ser builder e arqueiro mesmo? Ah, tá. Eu tava pensando... Cadê minhas gemas? É verdade. Eu usei pra pegar o cavalo. Não vou destruir essa floresta. Tá. Eu sei. Eu sei. É um pouco contra intuitivo. Nós não construímos pra direita. Mas, olha só. Pelo menos agora, nós teremos um fast travel. Só um momentinho, por favor. Ok, pessoal. Voltamos. Tá. Festa noite ainda, né? Ô, louco. Toma. É. Esses quatro aqui a gente pega depois. Aqui. Não. Filhão. Eu quero guardar. Valeu. Para. 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 Para de apertar shift. Outro portal está atrás. Deixar uma moedinha ali. Não teria um problema. Não preciso pegar isso. Preciso da... Hermita. Da Hermione. Da Hermita. Para conseguir. Não era pra vocês todos estarem aqui. Mas tudo bem. Preciso disso. Não precisa disso. Não precisa de moedas. Beleza. Ninguém tem moeda aqui. Tá tudo reforçado aqui. Mais arqueiros. E... Já pegaram quatro builders. Tá. Acho que nós teríamos muitas moedas pra cá. Então... Bora. Ótimo. Agora pergunto. O cavalo vai vir pra cá? Não. Eu ainda preciso pagar pra usar ele. Tá. Justo. Se eu não me engano, tem mais um baú de moedas pra cá. Ótimo. Mais duas pessoas. Beleza. Mais um portal. Em questão financeira, creio que estejamos excelente. Eu só vou expandir ali pra pegar a cozinha. Aliás, essa floresta eu não vou deixar por causa da... Não. Por causa da floresta. Pode ir reforçando esse aí. Vamos. Bora. Vai. Libera logo floresta. Deus do céu. O que importa é ele construir a barreira ali, né? Tá de sacanagem comigo? Obrigado. Ótimo. Defendido. Tem bastante jaqueiro aqui. Se eu não me engano, tem bastante jaqueiro na direita. Não vou expandir ainda pra direita. Calma. Vamos expandir o máximo que der aqui pra esquerda. Mais um pouco aqui. Vocês tem moedas? Tem. Ótimo. Ótimo. Eu vou expandir logo pra cá pra construirmos a catapulta na direita. Cara, essa catapulta, ela ajuda muito. Olha onde tem uma torre de arquiteto. Com certeza ela está sendo muito bem utilizada ali. Ah, legal. E te deixaram sozinho. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Portal, ele é a... É chegar aqui. Tá. Dessa pequena floresta. Bloody Moon. Ferrou. Nas duas uma. Se ela vier na direita... Ok. Porque nós temos a catapulta. E nós podemos colocar o... As munições de fogo. Se ela vier na esquerda, ferrou. Como nós já temos o estábulo, eu vou pegar o cavalo. Deus me livre. Deus me livre. Só um mentinho, por favor. Beleza, pessoal. Voltamos. Perdão. Ok. Corri no máximo. Deu duas moedinhas pra esses dois candangos aqui. Só tem um. Deixa lá, deixa lá. Opa. Deixa a moedinha lá. O arqueiro, volta. Arqueiro, volta. Tem bastante gente ali. Vamos lá. Ah, é porque eles ficam nas torres atrás das defesas. Ou próximas a defesas. Blood Moon, eu esqueci. Meu Deus do céu. Blood Moon. Pelo amor de Deus. Vem da direita. Cara, essa Blood Moon precisa ser na direita. Se for na esquerda, eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente não sei. Eu sei que, assim, fazendeiro não precisamos mais, tá? Eu só vou tirar uma dúvida de uma volta. Um momentinho. Seguinte, gente. Essa habilidade aqui, ela afasta alguns... Alguns inimigos. Olha só. Olha só. E assim, ele é a montaninha mais rápida que tem, tá? Vou testar isso agora, meu amigo. Vou testar isso agora. Só. Claro. É picoso, né? É na direita? Fala que é na direita. Fala que é na direita. Fala que é na direita. Fala que é na direita, essa Blood Moon. Fala que é na direita. Opa, beggars. É na esquerda. Vai, 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 vai. Vai, meu grifo. Vai, meu grifo. Nossa senhora. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É porque eu não tenho catapulta. Eu falei, se vier pela esquerda, ferrou. Corajoso, hein, aquele? Toma. Olha só. Olha só. Toma. Não vai, não. Não vai, não. Vem, vem, vem. Não vem, não. Vai pra trás. Vem. Vem agora. Não vem, não. Isso mudou completamente a mecânica de jogo pra mim. Não vai chegar perto. Você não vai chegar perto. Não adianta. Você não vai chegar perto. Toma. De novo. Sobe o ratinho. Vai pra lá. Sobe o ratinho. Beleza, morreu. Cara. A pergunta é, eles morreram? Eu já saí na cara do inimigo. 100 ou 95? 95, eu acho. Ok. Sobevivemos a Bloody Moon. Não foi a melhor das formas, né? Mas assim, sobrevivemos. Mais ou menos, eu não sei o quão, quanto mais poderá levar, mas mais ou menos. Então, creio que deu tudo. Agora tem arqueiros aqui. Lembrando, pessoal, quem quiser curtir o vídeo, se inscrever no canal, fiquem à vontade. Estamos em live todos os dias na Twitch, Foxman, e na Trovo, Foxman também, simultaneamente, tá? Quem quiser nos dar uma força lá, a carga de você. Deixa eu construir uma defesa aqui logo. É, só que assim, eu não tô vendo uma outra... Aqui. Barreira. Ali. É, eu não prestei atenção se nós perdemos as pessoas, tá? Eu, eu acho que não. Eu, eu não sei. Só que agora que eu tenho... Eu tenho não, né? Que nós temos esse... Esse esquema do grifo, que sabemos desse esquema do grifo, né? Eu creio que vai ficar mais tranquilo. Já está noite, não vou... Já está noite, não vou... Não, não. Na próxima, na próxima. Próxima. Já repararam? Já repararam? Aqui não tem muito o que fazer, eu vou guardar mais uma grana. Parar de me dar dinheiro. Parar de me dar dinheiro. Parar de me dar dinheiro. Mecânica, gente. Ouça, que mecânica... Ah, tá. Não, é exploração. Exploração. Esse tipo de jogo é normal. Isso aí, eu não reclamo, não. Sinceramente, é complicado. Mas, provavelmente, deve ter algum lugar que eles explicam. Opa! Agora sim. Provavelmente. Na verdade, eu acho que isso aqui já tinha. Eu vacilei tanto. Tanto. Mas tudo bem. Provavelmente, já tinha algum lugar e... Provavelmente. Provavelmente. Ei! Coisa maravilhosa. Agora sim, hein? É desajudando, né? Ah, que legal! Quanto mais... Só uma, né? Já catapulta, né? Só que assim... Três ajudam a ser mais rápido. Que da hora. Que da hora, cara. Ótimo. Isso aí que virão muitos builders pra cá. Já vou postar isso logo também. Enquanto eles estão postando. Lembrando, pessoal, que essa série sai todo domingo às oito horas. Venha. Como assim? Por quê? O que aconteceu? Por que isso apareceu aqui? Eu não devo ser postulado? Eu gostei disso. Gostei disso. Por que você está me chamando? Calma aí que eu já vou. Ah, é pra isso? Mas tá de sacanagem, né? Ah, se você quiser liberar aqui o muro, eu agradeço. Vai, filho. Obrigado. Tá, deixa essa floresta aqui agora. O fantasma desistiu. Opa, que leora. Obrigado, Cris. Agora eu vou... Pegar umas moedas. Estão vindo. Você, tem moeda? Caramba, onde você estava escondendo isso aí, fera? Estão escondendo... Você está escondendo da realeza? Melhor não. Melhor não. Lá. Espera aí que vai vazar um pouquinho de moeda aqui. Só que dava pra ter construído. Mas são 24 horas pra pegar esse baú. Ah. Valeu, Cris. Pronto. Aí nós adiantamos um pouco aqui a... A floresta para construirmos aquela torre. Essa aqui não vai poder porque está próximo demais, né? Tá louco? Tá louco? Vai mamadeirinha. Vamos lá, vai. Bora, 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 bora. Tudo isso foi em baú, cara? Que legal. Eu acho que altera sim, viu? Desculpa, gente. Vou... Falar um pouco. Precisa se dar like. Não lembro de ter ouvido a sua boca. Eu vou focar essa torre aqui primeiro. Depois eu construo aquela defesa. Vou... Não vou me... Não vou me adiantar muito, não. Precisamos derrotar esse portal. Beleza. Já temos agora os... Dos... Piqueiros. Olha ele aí, ó. Eu matei os bons dias. Seja bem-vindo. Ele tem um barulho que lembra muito o Silent Hill, cara. Tá, temos que expandir pra cá. Se esse jogo, ele fizesse, e nem o Until We Die, e você perdesse as pessoas, o que isso pra mim não é hardcore, e isso pra mim é totalmente besteira, é... Faz sentido, tá? Faz sentido. É... Eu... Eu acho que ele seria bem menos prazeroso. Pera aí. Fica bem menos prazeroso. Precisamos de mais pessoas. Tem... Na... Direita. É um acampamento. Opa. Não. Será? Tá, tá bom. Vamos pegar o fogo. Ah, é verdade, né? Eles estão destruindo aqui. É verdade. Eu vou nem montar o barco ainda. Só preciso ver uma coisa. Dia 100... Não, 97. Temos que ficar espertos. Só isso. Pera aí. 22... 19. Tá aí. A contabilização dos... A próxima barreira, ela está aqui. Mas não dará pra construir ela. A não ser que tenha uma barreira por aqui. Esqueci desse... Outra. Vamos, meus... Meus caros... Builders. Bom. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. A live vai continuar. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, questões. Curtiram, compartilharem. A inscrição do canal fica caro de vocês. Deixem nos comentários o que vocês acham. Vejo vocês nos próximos vídeos. Essa série sai todo domingo às 8 horas da noite. Estamos em live todos os dias na Twitch Foxmander. E na Trofo Foxmander também. Então, muito obrigado a todos. E até a próxima.